Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou jogar Minecraft tentando sobreviver em uma ilha. Mas embaixo dessa ilha tem outros biomas ou cavernas, tipo de cavernas. Até forçando a vida em neve. Eu vou isso pra mostrar. Nessa primeira ilha não tem nada. Então eu vou fazer alguns materiais de madeira e já vou cavar pra baixo. Agora que eu já fiz alguns itens, eu já vou cavar pra baixo pra ver o que tem. Aqui já tem pedra pra fazer itens de pedra. Será que aqui não vai ter ferro, carvão? Aqui já tem pedra pra baixo. Será que não tem ferro? Eu acho que aqui tem ferro. Achei ferro. Vou pegar esse ferro, esse carvão, fazer uns itens e já volto. Mas o cadar era só até pra fazer uma pequena de ferro. Vou cavar. Achei ferro. o que é isso será aqui tem muitos ovos de animais e os livros encantados de árvores vou pegar e já volto pronto, eu já peguei agora eu caí aqui tem fogo de ar difícil não sei pra que eu preciso disso pronto, galera já guardei a música lá em cima agora eu vou cavar mais pra baixo olha, aqui tem muitas flores mas é só isso tá bom bora cavar pro lado, né? aqui tem fogo ainda não sei não sei já não sei já não sei O que é isso? Olha, um negócio só de vidro. Olha, só de vidro. Tem muito mineiro no chão. Vou pegar agora. Tem muito pistola. Tá bom. Esse aqui é o que? Não sei, não vou pegar. Aqui tem nada que eu quero. Tá bom. Olha, tá do que. Tá do que? Não, não é nada. Não, não. Não, não. Muito e bom, né? Galera, eu tava vendo o negócio ficando por aqui. Falta muito pouco chegando. Aí é como ganhei uma elástrica e uma maçã. Aí eu vou chegar lá no fãs. Eu fui querer vim de elástrica aqui de água mais rápido e eu caí. Eu vou fazer... Pera aí. Vou subir aqui. Agora eu vou conseguir ver o que tem no final. Tem um bocado de porcaria. Ia demorar tanto pra chegar no final só pra encontrar isso. Tem um bloco de comando ali. O que tem ali? Eu vou subir no cima e já volto. Tá bom, galera. Eu consegui subir aqui. Mas tem uns bichos. Vou apertar o bicho. Falei um negócio de obsidia. Obsidia não. De ós a matriz. De obsidia também. Tá bom. Tem nada. E até o próximo dia.